Uou, uou, slack Manda só bala ou energia Pega uma voz com inteira um whisky Chama que ela canta e contato no disc Manda um direct, grande e inova Fala o preço dessa droga Fala o preço do Patek Trabalhando e eu tô de folga Droga barata na internet Droga cara fazendo gostar Hoje é dia de baile Chamei o Igor, nós não fica balde Copo sempre cheio Cesa sempre cheio Copo sempre cheio Cesa sempre cheio Manda só bala com energia Pega uma voz com inteira um whisky Chama que ela canta e contato no disc Manda um direct, grande e inova Fala o preço dessa droga Fala o preço do Patek Trabalhando e eu tô de folga Chamei o Igor, nós não fica balde Copo sempre cheio Cesa sempre cheio Chamei o Igor, nós não fica balde Mano só bala com energia Tem essa beat jogando pra mim Copo onde setecent tá cheio de linho Chega mensagem Falando que tem bailinho Traz na bolsa Só droga rara Combo na mochila Copo sempre cheio Ela se pergunta como sempre toma sim Finge que não liga no baile Joga pra mim Joga, joga, eu sei que cê gosta Ela cheia de águia Congela tudo que toca Encosta depois vai embora Fuma do Kif Também tem hachi Chupa mais tarde na brisa do linho Ela que bola pra mim Plasteleira chapada de prometazim Fudendo, vendo tudo, tudo rosa Que pena que cê vai embora Sempre que eu sumo cê volto Não se preocupa, agora eu tô alto Deixei as armas de lado Planos milionário Trouxe o rec pro topo Sempre tô nojo Foda que essa vida é uma armadilha Ela gosta dos guia Por isso os boys não nos copia Foda-se Para de foda-se 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 Foda-se